O podcast do programa Laço Amarelo está no ar, seja muito bem-vindo. Eu sou Daniela Gurgel e tenho muito prazer em ter sua companhia. Hoje quero lembrar você que pessoas que usam cadeira de rodas ou mesmo muletas, ou seja, pessoas com mobilidade reduzida, também transitam por ruas, calçadas ou pelo ônibus. E você que não faz uso desses equipamentos, pode sim ajudar quem precisa a atravessar uma rua ou mesmo entrar num coletivo. São muitos os obstáculos que essas pessoas enfrentam nas ruas. Por isso, sempre que tiver oportunidade, ajude, colabore, seja solidário. Um trânsito de respeito é feito de pessoas conscientes da importância da colaboração. Independente do meio que você usa ou das dificuldades que você tem, sempre tem um jeito de ajudar outras pessoas. Fique atento e seja gentil, porque assim juntos salvamos vidas. Programa Laço Amarelo.